Pela sua aldeia, pela sua família, pelos seus amigos e vizinhos, por quem conta consigo. Portugal Chama. Alerte para comportamentos de risco. Colabore com o seu oficial de segurança local e conheça o abrigo coletivo da sua aldeia. Saiba mais sobre o programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras. Na sua Câmara Municipal, Junta de Freguesia ou em portugalschama.pt. Prepare-se e proteja-se dos incêndios. Por si, por todos. A Câmara Municipal